A gente vai entrar na palavra, mas antes disso eu quero chamar a missionária Sueli aqui, quero deixar um versículo para vocês, missionária Sueli e você, corre para cá minha filha, eu quero deixar um versículo aqui, concluindo o que o Diácono falou, que eu já estava ali em oração, e o Senhor fala assim que em Apocalipse 6, versículo 9, quero deixar para os pastores e quero deixar para você, que é o que vai acontecer com a gente, a gente estava falando ali, a gente já se emocionou no monte, que a gente estava ali, entramos ali no, fomos chamados no cemitério, a gente foi para, que vai ter a exumação da minha mãe, e assim, quando a gente entrou ali e fomos procurando, a gente se emocionou muito, quem estava no monte com a gente viu que foi uma emoção, aí me perguntaram, falou, Tia Li, por que que toda vez que você fala a gente fica triste? Irmãos, quero falar para vocês que não é motivo da gente ficar triste quando a gente fala da pastora Elenita, hoje, é claro, a gente tem a ferida ainda, mas hoje a gente fala com ela e se orgulha, fala, ela passou como o apóstolo Paulo, como muitos apóstolos passaram no mundo, falando o evangelho de Deus, quando a gente encontrou ali o túmulo dela que a gente olhou, e a gente viu até umas flores, umas roseiras bonitas ali, a gente e o pastor olhou e falou, eita, até aqui, hein, pastora, e a gente se emocionou, porque a gente sabe que ela não está mais ali, ela está com o Senhor, mas a gente se orgulha de ver que foi uma mulher que caminhou, que fez a obra com amor, com dedicação, e hoje a gente quer deixar esse louvor em especial para os pastores e para você também, e eu quero deixar esse versículo, viu, amados irmãos, que fala assim, e cantavam um novo cântico dizendo, digno és de tomar o livro e de abrir o sete selo, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus, homens de toda tribo e língua e povo e nação, e para o nosso Deus o fizeste rei sacerdote e ele reinará sobre a terra, então sabe que tudo que nós fizemos hoje, tudo que nós vem fazendo no decorrer das nossas vidas, naquele grande dia o Senhor vai abrir o livro e ali ele vai falar, vem pra cá, pastora Dinar, vem pra cá, pastora Alexandre, vem pra cá, Neite, vem pra cá, Sandra, vem pra cá, Eve, vem pra cá, Thais, vem pra cá, Thamiris, a cada um de vocês que tem se dedicado com a obra de Deus, e a gente quer deixar esse louvor no altar do Senhor como uma oferta, como um agradecimento, que a gente sabe que naquele grande dia nós estaremos lá. Era um louvor que minha mãe louvava muito, viu irmãos? Aqui nesse lugar. Aleluia! Me falaram de um lugar Aleluia! De um lugar muito distante Daqui Me falaram de um lugar Onde o rei dos eis está A reinar Onde todo poderoso está Aceitado em seu trono Recebendo a adoração Que vem do nosso coração Óbvio, Senhor, fala pra você nessa tarde de hoje Ó, receba, receba Santo, santo, eu irei Cantar quando eu passar Nos portões celestiais Com os anjos Para sempre estarei Vem juntinho Vem ao lado Do meu rei Cantando o rio Em adoração Em louvor Sempre e sempre E nunca mais voltar Em adoração Em louvor Sempre e sempre E nunca mais voltar Hoje eu sei que este lugar Não se pode comparar Comparar Foi riqueza Foi riqueza que não falta E coroa E coroa até teremos Ali Cantaremos com os anjos Olha Voaremos com o arco azul E viveremos E viveremos E pra sempre Hoje eu sei que este lugar Santo, 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 eu irei Cantar quando eu passar Os portões celestiais Com os anjos 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 Para sempre estarei Vejo o rio Bem ao lado Do meu rei Cantando o rio Aleluia Em adoração Em louvor Sempre e sempre E nunca mais voltar Em adoração Em louvor Sempre e sempre E nunca mais voltar Aleluia Aleluia Em adoração Em louvor Sempre e sempre E nunca mais voltar Em adoração Em louvor Sempre e sempre E nunca mais voltar Em adoração Aleluia 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri